Vem com a gente Dança o forró no pão Mexe, remexe Levanta o poeirão Vem neste mar, tá rochado, vem dançar Tu embalou, vem tá aqui trem bom Tu é galorinha, a morena, a mulata Vem aqui curtir esse forró Vem porrozão, tá rochado, vem dançar Quero ver ninguém parar É balando até o chão E a galera tá no clima, animada, preparada Então joga a mão pra cima e solta o grito aí Eu disse dança, agora dança Eu disse dança, dança Agora dança, eu disse dança Agora dança, dança E vem com a gente Dança o forró no pão Mexe, remexe Levanta o poeirão Vem neste mar, tá rochado, vem dançar Tu embalou, vem tá aqui trem bom É galorinha, a morena, a mulata Vem aqui curtir esse forró Vem porrozão, tá rochado, vem dançar Quero ver ninguém parar É balando até o chão E a galera tá no clima, animada, preparada Então joga a mão pra cima e solta o grito aí Eu disse dança, agora dança Eu disse dança, dança Agora dance, eu disse dance, agora dance, dance Eu disse dance, agora dance, eu disse dance, dance Eu disse dance, agora dance, eu disse dance, dance Viva o cavalo de coração, bora menina aí Mais divulgações Oh, oh, oh Sim